Olá, eu sou a Fábia. Eu sou a Gabi, a gente é do Blog Estrangeira e a gente está aqui em Buenos Aires, na Argentina. A gente vai passear pela cidade e a gente leva junto. Começamos pela principal avenida de Buenos Aires, a 9 de julho, onde fica o Obelisco e o Jardim Vertical. Lá também fica o Teatro Colón, que tem visitas guiadas diariamente. A gente está aqui na Praça de Maio, pra lá, olha lá, Casa Rosada, a sede do governo, a catedral, aqui atrás, e pra lá, o Cabildo. No Cabildo fica o Museu Histórico Nacional. Vale também uma visita à Catedral de Buenos Aires. A gente está aqui na frente da Casa Rosada e estamos muito, muito chateadas, porque a gente acabou de descobrir que sábados, domingos e feriados tem visita guiada gratuita. Só que você tem que se inscrever antes e não tem mais vagas para hoje, que é domingo, então a gente não vai conseguir fazer. Marca uma bobeira, então você não marca a bobeira, se inscreve antes e vem fazer essa visita guiada no fim de semana. Aos domingos você pode visitar a tradicional feirinha de Santelmo. Aproveita pra entrar no mercado de Santelmo. A gente chegou agora aqui no Caminito, que fica no bairro de La Boca. Só tô achando, eu já vim outras vezes, que já foi mais bem cuidado, tá precisando de um trato. Mas vale super a pena visitar, mas fica a dica aí pra prefeitura dar uma picadinha, uma arrumadinha, né? No bairro fica também o estádio do Boca Juniors. A gente tá aqui no Café Tortoni, que pelo jeito anda bombando, porque o que a gente passou aqui tava a maior fila, desistimos e fomos embora, hoje tem fila também. Vamos tentar entrar e tomar um sub-marino. A gente entrou no Café Tortoni e eu pedi um sub-marino, que nada mais é que um chocolate quente. A diferença dele com chocolate quente normal é que vem o leite quente e a barra de chocolate separada. Então você coloca o chocolate, mexe e derrete. Eu e a Taba tava meio chateada, porque ela disse que da outra vez que ela veio aqui, a barra de chocolate era em formato de sub-marino, que deixava tudo muito mais divertido. Mas tudo bem, tá gostoso mesmo aqui. A gente tá aqui na estátua da Mafalda, que fica na Avenida Chile com a Rua Defensa. A Mafalda é famosa no Brasil também, as tirinhas delas são famosas, especialmente no vestibular, que sempre cai uma pegadinha, mas ela é aqui da Argentina. A gente ficou hospedada no Tesorito Bed & Breakfast, um lugar muito gostoso, aconchegante, que a gente recomenda altamente. O dia de hoje a gente vai pegar o bus turístico pra rodar a Buenos Aires inteira. É legal, mas vai dando frio, né? A Fábio, como tá, tá passando um esquimózinho. Você vai no ônibus com o seu cabelo, fica tudo cheio de nó. Estamos aqui no Parque das Nações Unidas, a gente desceu num dos pontos do ônibus turístico pra vir ver aqui a flor, que é essa escultura. Ela abre todos os dias pela manhã e fecha, pelas 8 da manhã, e fecha cada dia num horário ao acaso. Agora a gente chegou no cemitério da Recoleta e a gente vai visitar o túmulo da Evita Peron. Ao lado do cemitério fica o Centro Cultural Recoleta, que tem várias exposições gratuitas. E também a Igreja del Pilar. Em Buenos Aires você não pode deixar de ir num show de tango ou numa milonga. Se você quiser cair na noite, o bairro de Palermo é uma ótima opção. Lá tem vários bares e restaurantes. Não deixa de dar like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder os próximos e vai lá ler o blog www.estrangeira.com.br